A CIDADE NO BRASIL 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 Pode não, esteja o mesmo necessário. O que é isto? Pedrinho e a mão. Oh, o senhor está saindo já. Atenção no apartamento. Mais meia hora de ficar aqui. Ok, para agora. O senhor está saindo. Atenção no apartamento. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL